Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a Distant Worlds 2 aqui no canal E dessa vez eu estou trazendo Distant Worlds 2 por várias razões aqui, vários motivos O primeiro, DLC nova, tem nova DLC que eu ainda não cobri no canal, com duas novas raças E a segunda grande novidade é a tradução de Distant Worlds Distant Worlds agora em PTBR, vou deixar os links aí na descrição, é um mod que o nosso mestre Galahard Está seguindo com esse mod, excelente trabalho dele e eu quero mostrar para vocês como ficou Vem comigo que está imperdível galera, olha só Galera, antes de mais nada eu pedi para você descer e deixar aquele like Sempre lembrando, isso aqui pode virar uma série dependendo do respaldo de vocês, tá certo? Então vamos começar uma nova jogatina aqui, vou começar um novo jogo, mas olha, o menu já está todo em português Tem pontos do jogo que não está traduzido porque o jogo não foi feito para suportar mods de tradução Você vai ver quando você baixar o mod lá e ver o processo de instalação, que não é exatamente um processo super comum, tá certo galera? Vamos lá, eu vou jogar nessa galáxia aqui mesmo, tamanho da galáxia, aqui 6 por 6 setores, está ótimo Vamos jogar na galáxia espiral, com essa semente aleatória aqui, e isso aqui para a gente está ok, tá certo? Eu vou deixar isso aqui tudo no normal também, o valor da pesquisa vou deixar normal, dos projetos visíveis, caminho de pesquisa E isso aqui ligado também, tá ok? Aqui pessoal, vamos lá, piratas, vou deixar normal dessa vez, força pirata normal, proximidade dos piratas médio Se ele morrer, ele vai ficar morto, eu não quero que ele dê respaldo, isso aqui é bem importante para a gente Criaturas espaciais, eu vou deixar em poucos, eu não gosto muito de jogar contra criaturas espaciais, mas tudo bem, faz parte do Distant Worlds E aqui eu vou deixar tudo normal, 100% e 300 metros também, distância de colonização Jogando numa galáxia 6 por 6, isso aqui está super tranquilo, tá galera? E aqui, que é onde eu quero mostrar um pouco mais do jogo para vocês Nós temos diversas raças, né? No Distant Worlds, se você olhar aqui, nós temos os Xenox, os Ticans, etc, etc, etc Quem entrou agora? Os Kwamenu, que são uma raça aqui, super inteligentes, mas super isolacionistas Eles não gostam de se misturar com ninguém, tá certo? Então é muito importante ter isso em mente Para você ter ideia, mesmo contra a raça que todo mundo gosta, tá vendo? Ele não gosta, que são os Securans Todo mundo gosta dos Securans, pessoal Só que os Kwamenu gostam menos 10, porque eles são super isolacionistas, tá certo? É importante entender isso aqui E entrou também os Jizurian Os Jizurian, pessoal, eles são uma raça mais focada Vamos lá, pessoal, perdão Vamos lá Os Jizurian, como eu estava dizendo, né? Eles são uma raça que... Você pode até dizer que eles são meio que inimigos dos Kwamenu Se você olhar aqui, olha só Eles odeiam os Kwamenu Ele meio que é o contrário dos Kwamenu também Contudo, eles também são isolacionistas Só que eles são super agressivos Enquanto os Kwamenu são super pacíficos, tá certo? Então se você quer fazer uma jogatina Onde você quer evitar guerras E também dar bucha em pesquisa e tudo mais Kwamenu parece uma boa opção Se você quer fazer uma jogatina Onde você quer fazer muitas guerras E quer jogar assim somente com a sua raça e tudo mais Jizurian parece mais uma opção interessante, tá certo? Esses caras que são muito fortes militarmente Não que eles individualmente fontariam coisas desse tipo São fortes Mas é que eles gostam de guerra Quando você está em guerra Você não tem tantos problemas De jogar com os Jizurian assim, tá certo, pessoal? Dito isso Eu vou fazer essa primeira jogatina aqui de Kwamenu Simplesmente para evoluir tecnologia mais rápido E mostrar mais coisas aqui para vocês Mas, dependendo do respaldo de vocês Nós podemos fazer uma jogatina no Jizurian também, tá? Lembrando, galera Não são das minhas raças preferidas, tá certo? Geralmente eu jogo com outras raças no Distant Worlds Mas tudo bem Vamos começar aqui com o Kwamenu O nosso império vai ser o Wakalandia O império de Wakalandia É isso Nós vamos usar aqui uma bandeira super pacífica Que pode ser essa aqui Permitir qualquer governo Eu quero justamente o governo dos Kwaminas Não Eu quero É geneocracia mesmo? Ah, tá certo Geneocracia, tá certo Tá certo É porque tá traduzido Eu quero justamente esse tipo de governo aqui Que é um governo especial dos Kwamenos, tá, pessoal? Não tem nenhuma outra raça que usa esse governo aí, não Beleza Então vamos usar o governo aqui da geneocracia E tá ótimo Vamos Ah, deixa eu mostrar quais são os bônus, né, pessoal? Repara Pesquisa geral Eles têm mais 20% Eles têm menos 10% em todos os recrutamentos de tropas Mineração, comércio e renda de colônia Também menos 5%, tá vendo? Isso aqui pode machucar bastante, na verdade Só que eles são muito bons em pesquisar Tá certo? Então você meio que tem que salvar essas coisas Pela pesquisa mesmo Tudo bem? Tem algum... Algumas tecnologias aqui únicas dos Kwamenos Eu vou mostrar pra vocês Eles têm... Salvo engano, eles têm uma Wonder Vou até olhar isso com vocês aqui Vamos começar aqui no sistema doméstico normal Expansão no início mesmo Quero todo mundo no início Pré-disparo e aleatório Nível tecnológico, pré-disparo Significa que eu não tô dando jump entre galáxias Coisas desse tipo, tá certo, pessoal? Então isso que é interessante da gente entender E o local de início pode ser aleatório também Eu quero começar em qualquer lugar Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui Outras 6 grandes nações aqui pra jogar contra a gente Tá certo? Eu vou deixar aleatório Eu poderia escolher Eu poderia colocar os caras ali De forma proposital Mas deixa assim também Ok? Deixar tudo ligado aqui nessas condições De meia de vitória em 70% Tá tranquilo Isso aqui tudo desligado Isso aqui tudo ativo E a história de evento da raça Eu vou deixar ligado Eu não me lembro da raça dos coamenos Pra ser muito sincero É a história deles E evento colônia eu vou deixar ligado também Perfeito Vamos começar Início da nossa jogatina aqui De Distant Worlds Eu sei que foi muita configuração inicial Mas eu gosto de passar por isso aqui com vocês Porque quem vai começar a jogar, pessoal Vai acabar tendo que passar por isso Tá certo? Então eu gosto de explicar mais ou menos O que que tá acontecendo Por que a gente tá pegando essa raça E de novo, né? Por que a gente tá jogando Distant Worlds 2 novamente? Gente, DLC Nova As duas novas raças E tradução do nosso amigo Galahard Todos os links aí na descrição pra você Tá certo, pessoal? É importante eu dizer uma coisa aqui com vocês Distant Worlds 2 provavelmente é o meu segundo jogo sci-fi Grand strategy de sci-fi favorito Tá certo? O primeiro, pessoal Não é Estelares também O primeiro é Distant Worlds Universe Eu sinceramente acho Que o Distant Worlds Precursor do Distant Worlds 2 É melhor do que o Distant Worlds 2 Tá certo? Por que, pessoal? Eu sinceramente acho que as mecânicas Que o Distant Worlds 2 Teve que... Na verdade não que teve, né? Mas que eles optaram por deixar pra lá São mecânicas pra mim Que trazem muito mais profundidade pro jogo Que eu gostava bastante, tá? Cara, a gente tem um gigante gasoso aqui do lado do planeta Isso aqui é insano, tá? Isso aqui é muito insano Isso aqui é de uma sorte gigantesca, tá bom? Galera, é o seguinte Vamos lá Do que que se trata Distant Worlds, né? Pra quem caiu aqui de paraquedas Por acaso não conheça Distant Worlds é um jogo Onde você começa com a sua nação Você lidera a sua nação Você começa no seu planeta principal A galáxia já aconteceu muito evento Anterior ao seu start Em que ponto? Antigamente tinha raças navegando pra tudo quanto é lado Existia um comércio entre galáxias Comércio entre povos diferentes Existia muita coisa acontecendo E existia uma grande guerra também Até que então Surgiram alguns eventos Que você não tem tanto rastreio assim São eventos que ficaram pra trás Que as pessoas esqueceram, tudo bem? E esses eventos colocaram todas as raças novamente Num período pré-warp O que que significa pré-warp, pessoal? Que eles ainda não conseguem viajar entre galáxias Tá certo? Então, dado esses eventos Você agora está novamente no seu planeta E você está tentando descobrir novamente Como viajar entre planetas, etc, etc, etc Tudo bem? Entre galáxias É isso que você está ambientado E o que que acontece? Conforme você vai explorando a galáxia Você vai descobrindo um pouco dessa história Parece que você estiver ali com as histórias ativas Tá certo? Vai descobrindo Tem eventos Tem muita coisa legal Que vai acontecendo E que você pode fazer proveito Ou não fazer proveito Enfim Você pode achar naves super antigas Mas super tecnológicas Então isso é bem legal dentro do jogo Tá certo? E vamos lá O que que acontece, pessoal? Distant Worlds 2 Você lidera uma... A sua população, né? A sua nação Você tem diversos pontos aqui Mas um dos principais pontos Que eu quero entrar com vocês É o seguinte Distant Worlds é todo baseado Em dois tipos de economia Existe a economia estatal E existe a economia privada Tá? Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Ahm... Acho que aqui deveria dar... Ah, aqui, pronto Economia privada Tá certo? Então existe a economia estatal E a economia privada O que que acontece, pessoal? A economia privada Ela vai pegar recursos Ela vai gerar coisa Ela vai minerar Ela vai usar coisas Da... Da... Da parte estatal E ela vai pagar tributos por isso Por exemplo Se a economia privada Quiser fazer uma nave Em uma das suas estações Ele vai pagar por aquela nave Então ele compra aquela nave de você Pra ele fazer uso Pra ele minerar E vender esses recursos e tudo mais Ah... E depois Com esse dinheiro Você consegue construir mais estações Consegue construir naves militares Consegue construir naves construtoras E assim vai Então é muito importante Se ligar Nesse balanceamento De economia privada Economia estatal E aqui tem um segredo, pessoal Se você taxar demais Economia privada Ela começa a entrar em déficit E ela não consegue Fazer um fluxo de caixa positivo O que significa A sua economia Ela vai encolhendo E conforme ela vai encolhendo Menos imposto Você vai recolhendo Então é muito importante A gente prestar atenção nisso Isso aqui é uma jogada Muito legal De distance words Tá certo? Eu vou mostrar alguns pontos Depois pra vocês Além disso, pessoal Aqui tem todas as taxas Tudo que você pode Gerenciar Tudo bem? Inclusive isso aqui Tá automatizado Daqui a pouco a gente vai mexer nisso aqui Eu não gosto de deixar Isso aqui automatizado Isso aqui é toda uma base De tipos de naves E coisas que você tem O que que tá gastando O que que não tá Quanto de manutenção Você paga Só pra facilitar Isso aqui é o tipo de governo Geralmente Eu jurava Ah Eu jurava que dava pra ver o Eu jurava que dava pra ver aqui, pessoal O líder do nosso governo Tá? Mas tá tudo bem Aqui são alguns bônus Que você tem como raça Como sistemas E tudo mais Tudo fica aqui dentro Tá certo? Aqui é o nosso líder Então esse é o nosso grande líder Tudo bem? Então repara Isso aqui por exemplo Não tá traduzido Tá certo, pessoal? Várias coisas aqui estão traduzidas Isso aqui Infelizmente não está Então o nosso líder aqui Ele tá automatizado Eu não quero ficar dando ordens nele Se você olhar Eu consigo transferir ele pra lugares Eu consigo Basicamente por enquanto É só transferir ele pra lugar Mas ele tem alguns bônus aqui E ele tem algumas penalidades Conforme ele vai evoluindo Se você reparar Ele tem um ponto de evolução aqui No progresso Ele vai evoluindo Isso aqui vai melhorando Vai aparecendo traits novos E tudo mais Tá certo? Isso é importante dizer E aqui pessoal É todo um processo de configuração Do que que é automatizado Dentro do jogo E do que que é manual Tá certo? Eu não vou passar um por um Aqui com vocês Se vocês quiserem Tem vídeo aí no canal Onde eu mostro sobre isso Mas eu vou fazer uma configuração Aqui daqui a pouco Porque eu acabei de instalar DistantWords E não tá na configuração Que eu geralmente costumo jogar Tá certo? Ok galera Aqui também nós temos Toda a parte de diplomacia Enfim Tem outras coisas aqui Que eu vou explicar Conforme nós formos jogando Mas uma das coisas Que eu quero explicar aqui pra vocês É sobre a pesquisa DistantWords é muito sobre pesquisa Pessoal Nesse momento por exemplo Nós estamos pesquisando Justamente experimentos iniciais No campo de dobra Tá certo? O que que nós estamos pesquisando aqui? O nosso primeiro propulsor de salto? Esse propulsor de salto Esse hiperdrive Ele vai nos possibilitar Viajar a distâncias Muito mais rápidas Eu quero que vocês vejam Uma coisa aqui Quando eu passo o mouse em cima dele Tem ali a velocidade Do hiperdrive 10 quilômetros E alcance de salto 3 milhões de metros Dito isso Eu quero mostrar aqui As naves que eu tenho hoje em dia O quanto que elas conseguem navegar Eu quero justamente Uma nave de exploração Que geralmente é a nave Que vai mais longe Só pra vocês verem pessoal Essa aqui é a nave De exploração Dos Quamanians E olha só A distância Que eles conseguem Pular Zero Tá vendo pessoal? A distância de alcance Dado o combustível Que ela tem E o tanto que ela consegue viajar É 424k É mil né 424 mil Aqui não tem exatamente uma unidade É 424 mil de distância É o que ele consegue viajar Conforme nós formos Pondo propulsores aqui Hiperdrive e tudo mais Eu quero que vocês reparem Nisso aqui Tudo bem? Então galera Me dá um segundo Deixa eu fazer as configurações Aqui que eu gosto E daí a gente vai começar A jogatina de verdade Vamos lá pessoal Fiz minhas configurações E uma coisa que eu acabei Não mostrando É o seguinte Essa aqui é a galáxia Que nós estamos Então olha a quantidade De planetas aqui Coisas que a gente pode Pesquisar Provavelmente aqui Por exemplo Viu que tem esse simbolozinho aqui Aqui tem alguma ruína Alguma coisa ali Que a gente vai pesquisar ali E descobrir alguma coisa legal Sobre a nossa galáxia Talvez até dar um impulso Aqui na nossa pesquisa Tá certo? Então aquilo ali É uma das coisas Que eu queria mostrar pra vocês A segunda coisa é o seguinte Conforme eu vou dando zoom Olha o que vai acontecendo Galera Então Deu pra entender Por que que Distant Worlds É tão maravilhoso? Olha a quantidade Tá? De galáxias De coisas aqui Que a gente pode Explorar Tudo bem? Então isso é muito legal Tá pessoal? É muito legal É muito legal mesmo Tem muito recurso Tem muita coisa aqui Ah! Uma coisa que eu acabei não falando Que é muito importante Existem diversos tipos de produto Aqui de recurso Base dentro do jogo Aqui nós estamos vendo Só recursos combustíveis De construção de uso Mas tem construção de luxo Tem só luxo Tem de construção Aqui tem várias coisas Aqui que a gente pode usar Tá certo? Então isso aqui também É importante eu mostrar pra vocês Existem diversos tipos de recursos Nossa base Ela já começa Com uma quantidade de recursos Deixa eu ver Onde que a gente consegue Olhar isso pessoal Mas o nosso planeta Ele começa aqui Com quantidade de recursos Quer ver? Vamos lá pessoal Achei o lugar Passando o mouse Cadê? Aqui pronto Escassez de recursos Exatamente aqui Vocês vão ver Que tem vários recursos Aqui que a gente Já tem disponível Tá vendo? Nós já temos disponíveis Aqui vários desses recursos Tem alguns ali Que a gente tenta Sempre manter E tudo mais Então esses aqui São os recursos iniciais Que a gente começa E a gente precisa Procurar esses recursos Pelo mundo Porque Nosso planeta Por enquanto Ele só está produzindo Aqui um ajade Ilosiano Cara Esse negócio traduzido Ficou estranho Carbonita E também fungo Lucarim Tá certo? Então Nossa Eu vou apanhar muito Agora com o nome Dos negócios Acostumado com o nome Inglês pessoal Mas tudo bem Beleza Vamos lá Vamos jogar É o seguinte Em Distant Worlds A gente sempre começa Aqui com uma nave Ela está em construção ainda Isso aqui é uma nave De exploração Assim que ela Ficar pronta Eu quero Vou até jogar ela aqui Para controle manual Eu quero manualmente Falar coisas para ela Nós temos aqui também Isso aqui é uma nave De transporte Não interessa muito Isso aqui é uma nave De Não Isso aqui é uma Doca CST Cara Cadê minha nave De construção Geralmente você começa Também com uma nave De construção sendo feita Cadê ela Aqui Pronto Então Ah é você mesmo A gente chama Doca espacial agora A nave de construção Tá bom Ok Então aqui está A nossa nave De construção Eu também vou colocar Ela com Cadê Eu não quero Totalmente automatizado Bom Pode ser Eu vou deixar ela Totalmente automatizado Porque depois eu vou mostrar Uma coisa para vocês Tá certo pessoal Mas a outra nave ali Eu quero Construir ela manualmente Perfeito E aqui no nosso planeta Imediatamente Eu vou até clicar Vou clicar Deixa eu ver a distância Que a gente está aqui Não Tem que ser um pouco Mais distante Eu vou clicar Do outro lado Aqui ó E vou colocar Para construir um SSP1 Que é um pequeno Porto espacial Tá Então eu quero Esse pequeno Porto espacial Desse lado aqui É tudo isso Que eu quero fazer Eu vou Aumentar a velocidade Do jogo Vou também Vir aqui A gente não está Taxando aqui Isso está tranquilo Eu acho que eu gostaria De taxar Para pelo menos Ficar positivo 4% aqui de taxa Eu não gosto De taxar muito Porque aumenta a corrupção E diminui A E diminui a felicidade Tá Vamos dispensar Isso aqui por enquanto O que está rolando Nave estelar Já foi construída Tá A nossa nave aqui De De Research Eu quero que você Justamente venha Explorar Esse cara aqui Por favor Então Research Lab Vamos para cá A gente já tem pessoas Aqui para o Research Lab Estamos construindo Porto espacial Estamos construindo A nossa nave De construção ali E o Sistema Público Perdão O sistema privado Está construindo Essa nave de mineração Aqui para minerar Alguma coisa por aí Tá certo Várias coisas aqui acontecendo Eles estão fazendo Mais coisas ali Se você reparar Nós estamos negativos Por enquanto Isso está ok Daqui a pouco A gente vai Tentar ajustar Isso aí minimamente Tá certo Pessoal Vamos deixar esse cara Vim para cá Esse barulho E quando Está construindo Alguma coisa Que a gente chega perto Assim Não me agrada Muito Tá Porque era bem ruim Antes inclusive Cara Esse planeta aqui É insano Isso aqui é insano Galera Achar um lugar Que tem 80% De Caslon Pertinho assim Isso aqui É insano É tudo que a gente pediu Tá Tudo que a gente pediu Essa nave aqui Está em quantos por cento 84 Eu preciso um pouco Mais dela Por favor Ok Agora que ela está pronta Eu quero justamente Mandar ela vir aqui E construir uma mining station Justamente aqui Por favor Olha só galera Isso aqui é bem importante Ela pegou um monte De recurso Lá no nosso planeta Tá vendo E agora Ela está movendo Para cá Para construir A nossa estação Assim que ela Construir a nossa estação Você vai ver Que onde você Está indo Você está indo Em Akla E Nil É isso aqui É Quero eu Que você vá para lá Na verdade Não Porque a gente já vai Inventar a proporção Aqui Por favor Venha Para cá Venha reabastecer Aqui por favor Tá Não quero que você vá para lá Não Essa distância aqui Está tudo bem percorrer Por enquanto Mas essa distância daqui Até aqui Não rola Inclusive Aqui Eu já vou mudar Aqui um pouquinho Depois nós vamos Comprar o outro Hyperdrive Aqui que vai ser importante Para a gente Nós já começamos Com alguns tipos De armas Aqui galera Aqui em cima Tá certo Então isso está ok Eu quero Depois Logo depois De pesquisar aquilo ali Eu quero pesquisar Os primeiros escudos Assim que eu achar eles Aqui Defletores iniciais Nós vamos evoluir Esses escudos Também Eu quero Pegar o Armorplate Que está aqui A blindagem Vou até Colocar ela Antes de evoluir Os escudos É bem importante Depois disso Pessoal Aí a gente Pensa no depois Mas isso aqui É o básico inicial Para a gente Começar a trabalhar Contra piratas Contra pessoas Que vão nos atacar Eventualmente Tá certo Vamos lá Assim que eles Começarem a aparecer Eu vou mostrar Para vocês O Hyperdrive Está quase pronto Na hora que o Hyperdrive Ficar pronto Eu vou mostrar A parte que eu mais gosto Do jogo Para vocês Olha só Tem 79% Já Nós começamos Aqui Taxamos Nós Construímos Aqui o nosso Espaço Porto E repara Que o nosso Dinheiro Ele vai aumentar Um pouquinho Porque Justamente o setor Privado Ele vai construir Algumas naves Aqui Utilizando o nosso O nosso Porto Espacial Vamos dispensar Por enquanto A gente está construindo Aqui A nossa Estação De mineração Na real Ela já está Construída Ela já está Minerando Aqui Tá vendo Inclusive Cadê a minha nave De construção Onde ela foi Nave de construção Cadê você Tá ali Ok Eu vou mandar você Vim reabastecer Aqui o mais rápido Possível É bem importante Ok Tecnologia de Hiperespaço Descoberto Isso aqui muda o jogo Pessoal Pelo seguinte Agora Eu consigo vir Aqui nos meus projetos Vamos primeiro Nas naves estatais Aqui Vamos evoluir Elas Justamente Para suportar Tudo bem Suportar Naves estatais Não Perdão Quero ir Nas naves Civis Pronto Para suportar O hiperdrive Vamos lá Então Eu vou clicar Aqui no cargueiro Mercante É um cargueiro Pequeno Eu vou clicar Aqui em atualizar E agora Pessoal Eu tenho capacidade De Por que eu não consigo Já está no zoom Máximo Ok Eu consigo Justamente Colocar quais Componentes Eu preciso Nela Essa aqui É uma nave De transporte Ela transporta Carga De um lado Para o outro Que a parte Privada Utiliza A nave cargueira Então Para a nave Cargueira Pessoal Nós precisamos Aqui colocar Com certeza Não Carga Eu preciso Colocar aqui Com certeza Nosso propulsor De salto Vamos colocar Aqui nosso Hyperdrive Repara o seguinte Essa nave Aqui agora Ela Com o combustível Que ela tem E sem mais ajustes Consegue alcançar 44 mil Kilômetros Sem o propulsor Ela consegue 560k Então a diferença De ter um propulsor Ou não É muito grande Pessoal E um propulsor Para o outro Vai fazendo Muita diferença Por enquanto A gente só conseguia Viajar Por pequenas distâncias Ao redor do nosso planeta Certo Agora com esse propulsor Nós vamos conseguir Viajar a nossa galáxia A gente vai conseguir Fazer isso Com o novo propulsor O próximo Nós vamos conseguir Dar jumps Na galáxia vizinha E assim vai Até que a gente Começa a mudar De setor De uma vez Coisas desse tipo Então a força Do Hyperdrive É desse tamanho Dentro do jogo E é muito divertido Tá certo pessoal Ok Feito isso Eu vou tirar Esse torpedo de plasma Aqui Isso diminui O custo Da minha nave Não faz sentido Eu carregar aquilo ali Eu quero olhar Uma coisa aqui Como é que ela está De produção De energia A capacidade de tripulação Dela está ok O tamanho dela Também está ok Manutenção 82 O que ele está falando Dois motores Por caso de nave Está tranquilo Eu quero ver Galera Deixa eu ver Aqui onde é Aqui Energia estática Energia estática Usada é 20 Ela está produzindo 34 Então isso está ok Eu poderia colocar Mais uma baía Aqui De carga Para falar a verdade Então vamos colocar Mais uma baía de carga Para ela carregar Ainda mais Isso está ok Está ok Eu posso colocar Mais algumas células De combustível Na verdade vou colocar Célula de combustível Aqui Célula de combustível Aqui Vou tirar essa E nós vamos colocar Duas baías De carga Aqui Pronto Essa nave aqui Ela está um pouco Acima agora Deve ter pelo menos Um hiperdrive Eu não coloquei Pera 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 O salto A gente coloca aqui Pronto A gente tem energia O suficiente Para ativar Esse hiperdrive Tem bastante Célula de combustível E a gente consegue Carregar Um monstro De uma vez Essa nave Aqui está Excelente A gente vai Renomear ela Para Vou colocar Civ aqui De nave civil Cargueira Pequena Pronto Cargueira pequena Vamos salvar Está aí a nossa Cargueira pequena E aqui nós temos A nave de mineração Vamos atualizar ela Também pessoal Vamos fazer alguma coisa Aqui bem parecida Ok pessoal Estamos fazendo aqui Mineração pequena Pronto E eu precisaria também Fazer a mesma coisa Para as naves estatais Aqui tá Vou fazer isso aqui Rapidinho Para não incomodar vocês Tá E já volto Beleza pessoal Fiz todas as atualizações Aqui E eu quero que vocês Reparem o seguinte Reparem que A nossa Nosso dinheiro Ele vai subir um pouquinho Tá E eu vou aproveitar aqui Para fazer algumas coisas O que eu preciso fazer pessoal Eu preciso construir Mais algumas naves Aqui Eu vou construir Algumas naves Aqui primeiro De exploração 1, 2, mais 3 naves De exploração 4 naves de exploração A gente vai ter 5 No total E nós vamos construir Também Uma nave pequena De construção Tá certo Ok Então vamos deixar Tudo isso aí construindo Isso aqui é a minha nave Exploradora Tá vendo Eu vou clicar aqui Para ela fazer um retrofit O que é um retrofit pessoal Ela vai passar Do estado que ela está Para o estado Da nova nave Que eu projetei Então vou clicar aqui também Para que ela faça um retrofit Bem como Eu quero clicar aqui Na minha Doca Espacial E eu vou mandar ela fazer Retrofit também Isso que é uma nave de construção Tá certo? Legal Ok Então primeiros passos dados Pesquisamos os propulsores Galera Eu esqueci de uma coisa Super importante Aqui Deixa eu me lembrar Onde fica isso Aqui na verdade Isso aqui Eu esqueci de fazer Uma pequena coisa Renda reservada Vou reservar 5% Por enquanto Aqui em manutenção De nave Manutenção de tropas Isso aqui está ok Eu não tenho Não tenho gasto Com essas outras coisas Por enquanto pode ficar sem E etc Mas aqui em pesquisa E crescimento de colônia Eu gosto Tá De Gastar um pouco de grana Aqui em crescimento de colônia Nesse início do jogo Eu acho que isso aqui É um snowball Muito importante pra gente Conforme o tempo Então isso é importante Pra gente Ok Pronto Fizemos isso aí Tá aí 20% do nosso dinheiro Está indo pra crescimento Da colônia Os outros 80% Está indo pra pesquisa Inclusive falando em pesquisa Uma das coisas Que nós precisamos fazer É verificar Se dá pra colocar Um sistema de pesquisa Aqui Cenário Pesquisa de construção Pesquisa de armas Pesquisa de hiperdrive Na verdade dá Então justamente nesse lugar Eu também vou clicar aqui Em construção E eu vou construir aqui Não escolta Não isso Não isso Cara Cadê minha base de pesquisa Estatal de pesquisa Eu não sei porque Ela não estava aparecendo ali Eu quero construir ela aqui perto Então eu vou clicar aqui assim E clicar Aliás Eu vou clicar Aqui assim Construir a minha base Por que que ela foi Pra outra ponta Onde ela foi Eu cliquei Certo Cargueiro Cargueiro Aqui o lugar Pra mim E isso Tá ok Primeiro jump Ó Ela já foi Explorar aqui Em Aklai New Isso tá ok Dispensa Outra nave Está pronta Tá Então Essa nave aqui Eu gostaria Que ela viesse Tá Eu quero Na verdade Explorar Essa Esse cara aqui Explora 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 aqui Por favor Pronto Thank you Depois a gente Coloca É Deixa ela aí Olha a velocidade Que a gente tá viajando Agora galera A gente consegue Chegar nos lugares Tá vendo Isso faz uma grande Diferença Onde que foi isso aqui Deixa eu ver Esse lugar Uou Aqui tem Acil Tem Aculon Tem Mabinar E tem Cúprica Eu nunca mais vou precisar De outro lugar Pra minerar Essas coisas aí Galera Uau 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 Cara Cadê minha estação De pesquisa Por que você Não tá construindo Não tem bônus De pesquisa aqui Ah Não tem bônus De cenário Tá bom Por isso que a gente Não consegue Construir a estação De pesquisa Pessoal Deixa eu ver Aqui Aqui eu tenho Porque eu tenho Pesquisa em reator 5% aqui Poderia fazer Uma estação De pesquisa aqui O que que acontece Pessoal Importante eu dizer Isso aqui pra vocês Em Distant Worlds 2 Existe Existe Um conceito Que é o seguinte É o potencial máximo De pesquisa E o conceito De produção real De pesquisa Tudo bem A minha população Aqui O meu Tudo que eu tenho Aqui nesse momento Ele consegue Um potencial máximo De pesquisa De 45 Tá certo Então 45 É como se fosse Um teto De pesquisa Que eu consigo Estabelecer E já A minha quantidade De pesquisa Que eu realmente Estou fazendo É de 34 Isso aqui é baseado No quanto Eu estou financiando Pesquisa No tamanho Da minha população Nos bônus Dos cientistas E tudo mais Então a produção real Ela sempre é O que de fato Tá acontecendo E o potencial máximo Ele depende Ali das estações De pesquisa E do tamanho Da população Da colônia Então dada Essa situação Aqui pessoal O que que acontece Como que a gente Pode fazer Para aumentar A pesquisa Aqui Eu posso Simplesmente Construir aqui Uma estação De pesquisa E em particular Eu vou construir Essa estação De pesquisa Aqui Perto Se eu conseguir Ah preciso De uma nave De construção Sorry Cadê Minha nave De construção Você está Em construção Tá ok Vou esperar ela aqui Vem que isso aqui É uma nave De exploração É uma nave De mineração Cadê cara Cadê minha nave De construção Aqui Você já Retrofitou Já retrofitou Perfeito E justamente Aqui do lado Eu vou construir A minha Nave Ué Você não Retrofitou ainda What Você está Com o comando Eu confesso Eu confesso Que eu não estou Entendendo Isso aqui Você Ainda não Tem o jumper Ainda não Tem o salto Eu acho Que eu entendi O que que é Pessoal Essa nave Aqui ela vai Fazer retrofit De você Não Ela está chegando Ainda no porto Espacial Para que ela Faça o retrofit Pessoal É isso que está Acontecendo Ok Achei lá O fogo Agora tem Palace Eu quero Investigar as ruínas Com certeza Não esperamos Descobrir Maravilhas E tal Ok Expensa Inclusive Cadê a nave Que estava Aqui Achei ela Aqui Eu quero Justamente Que ela fique Totalmente Automatizada Que eu não Quero ficar Cuidando Dela Achamos Alguma coisa Dos comandos Ali Não vou Ler Agora Não Pessoal Vai Demorar Muito Tempo Nossa Nave De Construção Está Pronta Finalmente Essa Nave Aqui Se eu Clicar Aqui Vocês Vão Ver Que ela Tem O Propulsão De salto Então Isso Aqui Muda O jogo E eu Quero Que Inicialmente Ela Venha Justamente Construir Uma Estação De Pesquisa Aqui Nesse Lugar Ok Uma peça Importante Do nosso Quebra Cabeça Então Achamos Aqui Ah Os comandos Ele tem Essa questão Do quebra Cabeça Tá Pessoal Conforme Você vai Fazendo Ele Você vai Ganhando Bônus Outra Coisa Que eu Acabei Não Mostrando Para Vocês É Que os Coamanias Eles Têm Um Bônus Pessoal Justamente Aqui Quer ver Aqui Não Aqui Pronto Teste De mérito Isso Aqui É uma Wonder Que é Exclusiva Tá Dos Coamanias Então Isso Que é Importante A gente Saber Aumenta A qualidade Do líder Cientista Da Desenvolvimento De colônia Da Felicidade Dá um monte De coisa Então É bem Importante A gente Entender Isso O que aconteceu Novo espião Surgiu Eu não vou fazer Um jogo De espionagem Aqui Eu gostaria De tecnologia De hiperdrive Por favor Até Aumentei Aqui O quanto De hiperdrive Que eu aprendi Isso é Importantíssimo Isso aí Foi daquelas Ruínas Que eu achei Tá pessoal Achei esse bônus Uma nave De construção Está pronta É a nave Que a gente Está usando Para Não Jogo Não Trave Ou No Ufa O jogo Destravou De vez em quando O jogo Dá essa travada Aqui para mim Pessoal Eu acho Que é no meu PC Porque no outro PC Ele não fazia isso Eu penso isso aqui Penso isso aqui Isso aqui também Isso aqui Isso aqui O que? Opa Isso aqui eu quero ver aonde Aqui nós temos produção De cassorote Tem mais um bônus De localização Desenvolvente de colônia Aqui se eu for colonizar Esse lugar A adequação para colônia Aqui é horrível Então não vale muito a pena Talvez valha a pena Eventualmente pegar Esse recurso de luxo Mas não é minha prioridade Com certeza não é E aqui eu achei Isso aqui em outro lugar Achei polímero aqui Falta mais um recurso Aqui para pesquisar Esse cara aqui Ele está Fazendo a pesquisa Explorando ainda Esse lugar Daqui a pouco Ele vai descobrir Qual é o outro recurso Que está faltando Aqui pessoal Vamos ver O outro recurso Que aquele cara Tem para nos proporcionar Então vamos lá Ok Ok O overdrive Ainda está acontecendo O cara está bem lento A nossa pesquisa Para ser muito sincero O cara Achar Caslon Do lado de casa Assim é muita raridade É muito bom É muito bom Não é uma proporção Tão grande É insanamente bom Estação de pesquisa Concluída Então nós Construímos aqui Nossa estação Por algum motivo Ele construiu lá Do outro lado Do universo Ok Eu quero mostrar Para vocês Justamente A nossa potencial Máximo E a produção De pesquisa Agora Repara que Deu uma bela mudada Em relação a isso Ok Feito isso Tem mais uma coisa Eu quero construir Justamente uma estação De geração Aqui Então vou construir Assim Salvo engano Fazer isso Não vai fazer Minhas naves Irem lá Certo Todas estão sem missão Porque Elas não estão Com as coisas ativas Se eu ativar Isso aqui Você em teoria Deveria ir lá Automático Certo Por favor Pronto Totalmente automatizado Você também Totalmente automatizado Por favor Thank you Se eu despausar Vocês já iriam Você foi reabastecer Você foi construindo Tá certo Ok Então Perfeito É exatamente isso O ponto E esse cara Por enquanto Ele vai reabastecer E não vai fazer Mais nada Porque eu não Setei em nenhum lugar Cara A gente está descobrindo Um monte de tranqueira Legal aqui Onde que é esse planeta Não Tá bom Estação de geração Construída Eu quero que você me mostre Isso aqui Aqui tem pedras de necros Merocrystal E opala Cara Isso aqui É insano Tá É insano Eu quero esperar Esse cara reabastecer Porque eu quero ver O que ele vai fazer Depois Só pra ter certeza Que eu não estou Lendo errado É Ficou sem missão Perfeito Eu vou clicar aqui E agora ele vai vir aqui Justamente pra construir Minha estação de mineração Perfeito Ok Funciona do jeito Que eu lembrava Eu What Estação de pesquisa Nesse lugar Tá Pode ser Estação de pesquisa Custa caro Mas está tudo bem Eu quero ver Onde a gente achou Isso aqui Cara A gente achou silício Aqui Silício é super importante Mas aqui só tem silício É uma tristeza Esse lugar aqui A gente ainda Não pesquisou Então tá ok Um polímero ali Cara Outro cara De Caslon Aqui definitivamente Eu quero também Uma estação de mineração A gente tá sem dinheiro? Ah não A gente já tem Ah Isso aqui é o nosso planeta Caramba Pra mim que eu tinha achado Outro lugar galera Daquilo lá Aqui a gente tem Essa estação de mineração Que tá ótimo Aqui a gente já Tá construindo A nossa estação Perfeito Eu descobri alguma coisa nova Aqui O que que foi? Ah foi bom de localização Renda de colônia De desenvolvimento Tá Não tem nada Muito legal ali não Pequena estação de mineração Aqui eu tenho Cristal e polímero Onde? Onde? Onde que eu tenho Aqueles itens? Parece que eu não estou vendo Aqui galera Vocês estão vendo? Eu não estou vendo Aquilo ali galera Bem importante eu dizer Tá vendo que está Uma forcinha de mil Aqui Provavelmente a gente tem Monstro aqui De fato tem Monstro espacial Tá Aqui tem um Destroyer Que é interessante Da gente achar Mas aqui também Tem monstro espacial Tá vendo? Não Isso aqui também É um Destroyer Ah pronto Aqui ó Tem uma estação Pirata Aqui Isso aqui é uma Estação pirata Tá Porto espacial Então esse cara aqui A gente tem que tomar cuidado Se alguma nave minha Passar ali perto A gente vai tomar tiro Tá certo? Então é bem importante A gente saber disso aí Tá Aqui está o imer Cara Cadê a parada Que ele achou Polímero está aqui Polímero e cristal Calisiano Isso está ok Tá Aqui vale uma estação Vamos lá Vamos fazer essa estação Outro jeito de ver isso Galera É que por aqui A gente consegue ver os lugares Onde nós temos Bônus Onde nós poderíamos Tentar construir alguma coisa Tudo mais Isso aqui também É bem importante Vocês saberem Por exemplo Aqui eu poderia Construir uma estação De pesquisa Ela já está sendo Construída na verdade E aqui eu vou ter 8% de pesquisa Em tropas Nós achamos aqui Justamente Marfim Jacanta Muito bom E Tyderius Marfim Jacanta Ele dá um bônus Aqui desenvolvendo de colônia Então eu quero Por favor Nós concluímos Uma pesquisa de dobra Muito bom Por enquanto Eu ainda não vou atualizar As naves Eu vou esperar Isso aqui ficar pronto Isso aqui são escudos Nas nossas naves Bem importante para a gente E assim que isso aí Estiver pronto A gente vai Fazer alguma coisa Aqui eu já mandei Aqui eu já mandei Você construir Isso aqui Aqui eu descobri O que é isso Sinceramente não tem nada de mais Aqui tem um bônus Para colônia também Poderia minerar isso aqui Mas não é prioridade Nesse início Por enquanto E aqui nós descobrimos Aqui ossália Vamos ver o que mais tem aqui Ossália está ok Tá Aqui é um porcentagem bem baixa Se eu tiver ossália Mais alguma coisa Aqui vai valer a pena Tá Isso aqui é um recurso de luxo Que dá desenvolvimento Tá bom Vou pegar esse recurso de luxo aqui Justamente por causa do desenvolvimento De colônia Tá É um dos pontos importantes Aqui agora Para a gente Tá ok Por enquanto Nossa Os caras já tem Bastante coisa aí Para fazer Vamos voltar para cá Eu ainda não entrei Nas naves militares Não teve nenhum pirata Ainda que me descobriu Por enquanto a gente está Numa situação tranquila aqui Eu preciso muito Desses refletores aqui Uma vez que eu tiver Os refletores Nós vamos Tanto refazer Os designs das naves Quanto das bases Para adicionar os refletores Se bem que logo Depois dos refletores Vou pesquisar a blindagem Eu vou esperar a blindagem Também pessoal Blindagem vai ser Importante para a gente Ok Aparentemente tem dois bônus Aqui Desenvolvimento de colônia E renda de colônia Ok Interessante Vamos para cá Pesquisamos os refletores Agora a gente vai pesquisar A blindagem Também super importante Nesse início Eu gosto de roxar isso Para a gente ter um mínimo De força Contra Contra piratas Inclusive Logo depois disso aqui Eu poderia Pesquisar mais um tipo De nave militar Deixa eu achar aqui É pessoal Eu acho que eu vou fazer Isso mesmo Logo depois Aqui Da blindagem Eu quero Pesquisar aqui Naves De patrulha Isso aqui vai me dar acesso São as fragatas As fragatas Já dá um certo Chunk Na nossa Parte militar Certo Não vou fazer isso Acho que vai valer a pena Para a gente Depois a gente entra Mais na parte de economia E tudo mais Pesquisa É super importante A gente melhorar Os laboratórios Para a gente conseguir Justamente Produzir mais pesquisa Aqui Que nesse momento Nem está tão maravilhoso Assim Definitivamente não está Ok Não achamos nenhum outro lugar De pesquisa Por enquanto O que é Que está mandando Construir aqui Confesso que eu não entendi O que era Era aqui Eu acho A estação Por enquanto Eu não quero Construir aquela estação Ali não Por enquanto Não quero Não vale a pena O que nós temos aqui Um gigante gelo Aqui Sem nada Demais Isso está ok Enquanto está ok Aqui eu tenho Dois bônus De localização Que é a rede de desenvolvimento Mas não nos interessa Foi a blindagem Vou esperar As naves estelares Para construir As nossas naves militares Mas com a blindagem Eu já posso fazer Todo o retrofit Nas naves Que nós já temos Tá pessoal E eu posso fazer isso Só que eu vou fazer isso Entre esse episódio E o próximo Lembrando galera Se você gostou Do Instant Worlds 2 Se você gostou Do que eu mostrei aqui Deixa nos comentários Pede por mais episódios Que a gente pode continuar A nossa série Tá certo Qualquer coisa Os links estão aí na descrição Tanto para o jogo Quanto para a tradução do jogo Um forte abraço Do Aca E até a próxima Tchau tchau Tchau